Rapaziada, é o seguinte, há algum tempo atrás a Natália tava andando numa trilha aqui pela floresta e encontrou simplesmente uma casa abandonada. Casa abandonada não, amor, aquilo era uma casa de bruxa. Tá, tá, a Natália tá falando que é uma casa de bruxa, mas a gente ainda não tem certeza. Eu cheguei a entrar nessa casa, viu, com as coisas bizarras por lá, mas a gente não chegou a ver ninguém de fato. Olha isso, tem um buraco aqui do lado, que dá até pra ver lá dentro mais ou menos, ó. E não parece que tá muito cheio não. Olha isso, mano, o tijolo tá quase aparente aqui já. Ô, de casa, é, toque, 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 tem alguém aí? Ó, meu bem, não parece ter ninguém aqui não. Mas enfim, mano, como a gente não encontrou ninguém naquela casa abandonada... E pra falar a verdade, a gente já passou por lá várias vezes fazendo trilha, né, amor? É verdade. A gente pensou na possibilidade de simplesmente a pessoa que mora naquela casa abandonada só estar em casa mesmo durante a noite, né, amor? É, faz todo sentido, sei lá, eu acho que há uma bruxa ainda, tá, meu bem? Então na minha cabeça, ela deve ficar lá durante a noite. Pois é, pra concluir de vez essa teoria, a gente vai hoje lá pra aquela casa da bruxa durante a noite. Peraí, a gente? Eu achei que é só você. Não, meu bem, você vai ter que ir comigo. Não vou, não vou sozinho na casa da bruxa do nada de novo. Quer dizer, casa da bruxa não, né? Você tá falando que é a casa da bruxa, mas eu não acho que é a casa da bruxa. Tá, então eu vou me preparar. Tá, tá. Basicamente, a gente vai pegar o carro e ir até lá, tá ligado? Porque tem uma estradinha de terra que dá pra chegar lá de carro. Então pra gente não ter que ir andando no meio da floresta à noite, porque vai que tem um animal selvagem por aí, a gente vai de carro pra lá. Beleza, rapaziada, já tô aqui no carro agora. O que que é isso, amor? Que mochila é essa? Ué, eu tô sendo precavida, né? Tô levando água e várias outras coisas. Você sabe que a gente tá indo de carro até a casa abandonada só pra ver se existe alguém, se alguém mora lá e depois eu vou voltar pra casa, né? Meu bem, toda segurança é válida, tá? Ai, tá bom. Enfim, vamos lá agora pra casa abandonada. Eu não sei se eu tô torcendo pra realmente alguém morar naquela casa de noite ou se eu tô torcendo pra ela tá totalmente vazia. Beleza, rapaziada, já estamos chegando aqui, mano, no lugar onde a gente vai ter que entrar. Olha essa floresta, mano. Rapaziada, se não me engano, mano, a entrada da floresta era por aqui, olha aí, ó. Olha só, é essa floresta aí, tá ligado? Ela fica tanto desse lado quanto do lado de lá. Ou seja, a gente tá meio que no meio da floresta, tá ligado? Tem uma ruazinha que a gente tá andando aqui, que é a rua que passa no meio da floresta. Só que, amor, a gente tem que encontrar, velho, aonde é? A entrada dessa floresta. Ai, meu bem, eu não sei não, tá? Eu tô querendo ir embora pra casa, porque aqui tá muito escuro, meu bem, eu tô ficando com medo. Eita, eita. Que foi? O carro desligou. Como assim desligou? O carro desligou. Como assim? O carro desligou, o carro estragou. Não, não tem como o carro... Ai, meu bem. Sabe o que que deu? A mesma coisa que deu naquele dia no meio da estrada, amor. Amor, por que que você tá parando aqui? Amor, eu acho que... Ai. Eu acho que o carro estragou. Como assim estragou, meu bem? É só se acelerar. O carro desligou. Como assim desligou? Desligou. Ó, eu tô apertando aqui o botão pra ligar. Meu bem, você tá zoando, a gente tá no meio do nada. Ele desligou, o carro desligou. O que que a gente faz, meu bem? O que que faz numa situação dessa? Ah, amor, eu não sei, entendeu? Tenta arrumar o carro. Não tem como, eu já abri ali, eu não vi nada solto, eu não vi nada estragado. Como que arruma o carro? Eu nem sei direito como é que arruma o carro. Ai, mano. Ai, meu Deus do céu. Sério, eu não sei o que fazer. Não, meu bem, que isso? Sério, fecha esse vídeo. É melhor, tá? Porque é uma floresta aqui do lado, tá? E você sabe que aqui nessa floresta tem onça parda, tá? Então é um animal sovagem, é um felino. E o pior é que eu não sei onde é que esse animal fica. Porque ele pode sair de qualquer lugar e a gente tá dentro do carro. A gente tá em defesa aqui, amor. Calma, calma, a gente não tá em defesa. A gente vai sair daqui. Calma. Vamos respirar e ver todas as possibilidades que a gente tem agora, tá? Tá, tá. Mas quais são essas possibilidades, meu amor? Meu bem, vamos fazer o seguinte, ó. Pega meu celular e liga aí pra algum amigo nosso pra buscar a gente. Um amigo nosso, boa, boa. Tá. Meu bem. É... A gente tá sem sinal. Ai, meu Deus. Na verdade, você tá sem sinal, né? Provavelmente eu tô também, porque a operadora nossa é a mesma. Ai, meu Deus do céu, meu bem. O que a gente faz agora? Agora eu não sei mais o que tá aqui. Calma. Agora eu que vou te acalmar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou descer, você fica aqui dentro do carro. Eu vou andar pra frente aqui agora nessa estrada e vou procurar ajuda. Meu bem. Vou procurar alguém, alguém pra me emprestar o celular que esteja funcionando pra eu conseguir ligar. Ou então eu levo o seu celular. Boa, melhor. Eu levo o seu celular e procuro algum lugar que tenha sinal. E aí eu ligo pros nossos amigos e eles vêm ajudar a gente. O que você acha? Uma péssima ideia, né, meu bem? Tem floresta pra cá, floresta pra lá. Você acha que isso vai dar certo? Você vai ficar andando aí de noite sozinho. Amanhã eu faço isso, tá? Amanhã. Mas a gente vai ficar aqui até amanhã? Você tem alguma outra opção boa? Ai. Eu não tenho, eu não sei o que fazer. Meu Deus do céu, meu bem. A gente, sei lá, deita os bancos. Melhor ainda. A gente faz igual quando a gente transforma o carro numa casa. Só que agora a gente não tem as coisas, né? Tipo, cobertor e tudo mais. Mas quer ver? Meu bem, não. Meu bem. Mas você vai descer, você vai descer. Meu Deus, não era pra destrancar as portas. Onde você tá indo? Tudo bem. Pelo visto, é vazio. É, nem onça. Eu acho que não. Olha o que a gente vai fazer. É melhor você entrar. Eu vou vir aqui atrás. Eu vou simplesmente deitar esses bancos. Dessa forma, a gente ganha muito espaço aqui atrás. E pode tentar passar a noite aqui. O que você acha? Ah, amor. Eu achei meio, sei lá, desconfortável. Mas não tem outra opção, né? Exatamente. Pra mim não tem outra opção. Vem, vamos entrar logo, ok? Quanto menos a gente ficar com essa porta aberta, melhor. Alguns minutos depois. Beleza, rapaziada. Já estamos aqui agora dentro do carro. Não tá tão confortável como fica quando a gente transforma o carro numa casa. Mas pelo menos, ó. Dá pra gente deitar, né, amor? É, meu bem. Tentar dormir, sei lá. Tá bem desconfortável, tá? E eu tô morrendo de medo de dormir aqui. É. O problema é que ainda não chegou a hora, que eu durmo normalmente. Então eu tô meio sem sono. E você? É, eu também tô bem sem sono, meu bem. O que a gente faz? Ah, não sei. Você não trouxe nada de interessante nessa mochila sua, não? Eu trouxe algumas coisas. Olha só. Deixa eu ver. Boas. Tem. Tem comida? Eu quero comida. Tô com fome? Eu trouxe comida. Você não trouxe comida na sua mochila? Não, mas eu trouxe água. Que espécie de mochila de emergência é essa, porra? E cadê a sua mochila de emergência? Eu não trouxe mochila nenhuma, não. É, pois é. Então para de reclamar. Trouxe água e eu queria que a gente encher tudo. Mas ainda bem que você trouxe água, tá? Que eu tava ficando com você já. Meu bem, tem que tomar pouca água. Tem que tomar... Meu bem. Tem que economizar água. Por quê? Porque a gente vai ficar... Pois é. E aí tem pouquinho aí. Tá, tá. Vamos deixar essa água guardada. Bora, o que mais tem nessa mala aí? É, eu trouxe um caderno e aí dá pra gente fazer alguma coisa. Por que você trouxe um caderno? Pra gente fazer alguma coisa. Sei lá, pintar ou escrever alguma coisa. Pintar? Você trouxe tinta? Não, mas eu trouxe canetinha. Ah, canetinha é legal. Mas o que mais? Você trouxe essa mochila. Vamos logo. Ah, meu bem, peraí. Eu trouxe uma coisa que eu acho que você vai gostar, tá? O quê? Tcharam! Ah, uma lante... Meu Deus. Ela é muito forte. Não aponta isso pra mim, não. Isso aí é bem útil, tá? Você pode começar a agradecer agora. É. Você tem umas coisas que são úteis aí, mas... Nem um travesseiro? Ou uma cobertinha? Pra gente, pelo menos, passar a noite com um pouco mais de conforto? Meu bem, a gente não ia passar a noite. A gente só ia visitar a casa da bruxa. Pois é, mas imprevistos acontecem, né? E esse, pelo visto, é imprevisto. Inclusive, tem pra ficar atentos, porque logo ali já é a floresta. E a gente não sabe o que pode ter lá, né? Ah, meu bem, é verdade, tá? Eu vou ficar aqui dentro e você fica aí fora. Como assim? Você tá entrando no porta-malas? Eu tô achando mais seguro, sabe? E aí, você fica aí. Aqui também é bem seguro, olha só. Eu consigo dentar. Inclusive, tem até um teto solar em cima da minha cabeça. Tem o quê em cima da sua cabeça aí? É, tem isso aqui, mas pelo menos eu tô protegida. É, eu tô protegida. Se aparecer alguém olhando aí pra você, vai olhar bem pra você. Ah, para de falar isso, amor. Você tá me assustando, tá? Só vai aparecer alguém aqui se alguém simplesmente subir no carro e aparecer aqui. Mas não vai acontecer isso, porque a gente tá meio da floresta. Ah, enfim, como sério? Vamos tentar dar uma dormidinha, então. Porque aí, pelo menos, esse tempo passa logo assim. O que o sol começar a nascer, eu já vou começar a procurar sinal, tá? Tá. Tava dormindo. Tava dormindo também, mas acabei acordando. E olha o que eu encontrei aqui dentro do carro. Um balão vazio. Eu vou tentar trolar ela. Beleza, o balão tá aqui. Agora eu vou estourar e vou acordar ela, ó. Vamos lá. Três, dois, um. Ai, ai, ai. O que é isso, meu bem? Cuidado, meu bem. Olha o balão, hein? O que é isso? Isso era um balão? Era um balão. Encontra um balão aqui vazio dentro do carro, não sei pra quê. Pelo amor de Deus, não estamos com sinal ainda, não? É, pra falar a verdade, não. O sol ainda não nasceu e a gente ainda tá dentro do carro. Tá, mas que horas são? Pra falar a verdade, meu bem, eu tô achando que deve ser umas duas da manhã, mais ou menos. Ainda temos que dormir bastante pra chegar o dia de amanhã, tá? Ah, meu bem, eu não tô aguentando mais ficar no carro. Tá quente aqui e a gente não pode deixar nem a janela aberta, porque senão pode entrar algum animal selvagem. É, pior que é verdade, meu amor. Mas se você quiser, eu posso abrir alguma janela, deixar alguma grita aberta pra entrar um ventinho. Não, meu bem, deixa essa janela fechada, tá? É mais seguro. Faça o seguinte, por que você não tenta ligar o carro de novo? Aquele dia na estrada, ele ligou depois de um tempo. Tudo bem, bom, naquele dia a gente deu sorte, né? Eu não sei se o carro volta a funcionar mais não, sinceramente, eu vou ter que levar esse carro no mecânico. Mas sei lá, vai que era alguma peça que precisava resfriar pro carro voltar a funcionar. É, até que faz sentido. Tá, eu vou tentar de novo, eu tô sem sono mesmo. Não custa nada, né? Vai que funciona, a gente consegue sair daqui logo. Beleza, vamos lá. Preparada? Preparada. Vamos lá, três, dois, um... Por favor, por favor. Ligou! 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 Boa! Boa, boa, boa! Passa pra frente, põe o cinto e vou fora pra casa antes que o seu carro desligue de novo. Ligou! 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 Ligou!